Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus amiguinhos. O vídeo de hoje nada mais é do que uma tentativa patética de matar a minha inveja, o meu recalque e a minha raiva do vovô Nilson Isaías Patrini. O vovô do slime, para quem aí não foi congelado nos últimos dias, é o maior fenômeno da internet, eu acho que da história. Eu nunca vi nada parecido com isso. O vovô, enquanto eu estou gravando esse vídeo, hoje já tem mais de 2 milhões e 500 mil inscritos no canal dele. Enquanto há galãs feios, com seus vídeos bem elaborados, roteirizados, não tem nem sentido. E tem um vídeo também do vovô, que está em alta, em terceiro ou segundo. Um vídeo que ele agradece até o Felipe Neto, que com certeza vai gravar com o vovô, mas não vai gravar com a gente. Felipe Neto, eu não conhecia você, fiquei conhecendo há 30 dias agora. E porra, eu também sou velho, eu também quero ter 2 milhões de inscritos. Eu vou começar a fazer slime, mas como eu sou tão ruim nisso, eu acabei comprando um pronto. Que fracasso! E agora grudou tudo na minha mão. E a partir de agora também, chega de edições mirabolantes, roteiro, técnica apurada, luz. Vou gravar tudo no celular. Meu cu para todas essas tecnologias. O Bolsonaro se elegeu assim, fazendo vídeo tosco na internet, sem produção nenhuma. O Nando Moura chegou a 3 milhões de inscritos, gravando com uma câmera focada no rosto dele, naquela bandana ridícula. E o Olavo de Carvalho, não nos esquecemos, pai de todas essas aberrações como Bolsonaro e Nando Moura, também gravava com bituca de cigarro na mesa. Foi ali que ele começou a disseminar as teorias conspiratórias, os absurdos dele. Eu também vou começar a fazer isso. Olha, nesse ritmo, o vovô do slime, o Patinho, logo mais passa o Whindersson Nunes. E acaba virando presidente do Brasil. No último vídeo dele, ele falou até em fake news. São tudo fake, toda mentira, tudo fake, pós. Fake news aí. E vamos ser sinceros, né? O vovô, pelo menos, sabe preparar uma mesa de café da manhã. Um dos vídeos dele, ele mostra o que ele tá comendo, ele faz tudo pela casa. Também é um vovô garoto, um youtuber da quarta idade, da melhor idade. Bolsonaro nem café da manhã sabe preparar. Pra quem não lembra daquele pão com leite condensado horroroso, tá aí a imagem. Por que eu falei do Bolsonaro aqui, né? Você deve estar perguntando... Puta, lá nem os caras falam de Bolsonaro de novo. Puta que pariu, até no vídeo do vovô, o papinho. É o seguinte, você sabe muito bem que brasileiro adora gozar com uma história do tipo o menino Charlinho e adora uma figura paterna também, né? É o Bolsonaro fazendo café da manhã com pão com leite condensado, todo descabelado, com a bandeira do Brasil presa com fita crepe atrás, caindo. É o no céu tem pão e morreu. E agora é o vovô, papinho do slime também, que diferentemente do Bolsonaro, mais uma vez eu vou falar aqui, né? Ele parece ser verdadeiro. Apesar de ter votado no Bolsonaro e colocado isso num dos posts dele, né? No Twitter e tal. Mas vamos pensar também, né? Um vovô aposentado de 73 anos, sem exigir que o cara vá votar no... Quem? No Boulos? Na Manuela? É complicado, né? É complicado. Pô, e tem mais, né? O cara com mais de 70 anos virou youtuber, tá gravando, editando, colocando os vídeos, ficou em alta. Eu ouvi dizer que ele não monetiza ainda. Vamos ajudar o vovô a monetizar, né? E eu prefiro não acreditar no que veio depois, que, como eu falei, ele disse no último vídeo, que é fake news, que estão acusando o vovô de pedofilia. Aí é um assunto muito sério, que eu espero que só seja invenção das mesmas pessoas que votaram no Bolsonaro porque acreditam no Olavo de Carvalho. É um assunto muito delicado, que óbvio que a gente nunca vai passar pano pra isso, mas a gente espera que não seja o caso do vovô, né? Prefiro pensar que isso tudo aí é pura inveja, né? Sabe? Daquele tipo de inveja que corrói a pessoa, que você fica apertando o atualizar no computador, e aí o vovô de 1 milhão e 300 passa pra 1 milhão e 600. De 1 milhão e 600 passa pra 2 milhões de inscritos. De 2 milhões pra 2 milhões e 500. Aí eu volto pra página da Galãs cheia de 60 mil. 60 mil e 1, 60 mil e 2, 60 mil e 5, eu acho que vou ter que começar a gravar mais vídeos toscos com slime, café da manhã, vou mostrar aqui meu apartamento de 60 metros quadrados, fazer uma tour que vai demorar 30 segundos. Mas se é isso que vocês querem assistir, se o que tá pegando é o conteúdo feito de uma maneira mais nativa, assim, com celular, sem grandes elaborações, sem grandes efeitos, a gente se adapta e vai fazer tudo isso pra vocês. É isso, mais um fenômeno aparece na internet. Não somos nós, óbvio. Bom, aproveita aí, se você não tem mais nada pra fazer, antes de ir pro canal do vovô Papinho do Slime, se inscreve aí, ativa as notificações, comenta, ajuda aí a gente a chegar perto do vovô, nos números de inscritos. Afinal, eu só fiz esse vídeo pra isso, né? Pra matar essa inveja, esse recalque. Eu não consegui nem dormir, tanto que eu tô gravando aqui 7 horas da manhã. Foi uma noite muito difícil, uma noite muito pesada pra mim. E vovô Nilson, Papinho, a gente quer uma colada, hein? Vamos fazer essa colada acontecer, porque você tem muito a ganhar. E mais do que nunca, meu passarão!